Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no teu canal Polêmica 360, Mr. Bao em Laolane, Mr. Bao na promoção da 2M em Laolane, sim, o nosso Cota Bowers, o King Mr. Bao, esteve nesse final de semana, no campo mesmo de Laolane, a fazer a promoção da 2M, uma vez sendo o embaixador da 2M, Mr. Bao esteve lá, esse é o contrato, o Mr. Bao assinou o contrato, para quem não sabia, o Mr. Bao assinou o contrato com a cerveja, com as cervejas de Moçambique, a empresa Cervejas de Moçambique, a CDM, Mr. Bao assinou o contrato, ele é o embaixador, na área da promoção, ele é o embaixador da 2M, para quem não sabia, agora já sabe, agora vamos o assunto do vídeo de hoje, o Mr. Bao é um dos cantores mais pampagos de Moçambique, ele é um dos cantores que mais contratos tem em Moçambique, não sei qual é o dom que Mr Bao tem de puxar-me em atrair as empresas, as empresas vêm até e assinam um contrato, em recentemente o Mr Bao assinou o contrato com a empresa FIS em Moçambique, o Mr Bao está a levar todos os contratos mesmo, ele está a fechar, ele fecha, ele consegue mesmo focar-se, até palavras me faltam, até palavras me faltam, esse homem é um giro mesmo, ele é um giro, mais de 10 empresas que o cantor já assinou contratos, mais de 10 empresas, sem contar com com os shows que o Mr Bao tem, festas privadas, casamentos que ele tem atuado, viagens que artistas tem feito para países fora, para ficar tudo, sem contar com isso, com o cachê dele, ele já tem empresas, ele já tem empresas, ele já tem empresas, no final do mês cai conta, cai algo na conta dele, cai um tucuzinho aí na conta dele, se ele começa a falar o King mesmo, é King na música, é King no trabalho, é King nos contratos, ele é King mesmo, ele é um dos artistas que consegue viver, que conseguiu, né, que ainda consegue viver da música Moçambique, ele é um dos artistas que consegue mesmo, em manter a sua fama, ele não deixa a sua fama cair, ele é um dos artistas que mantém a sua fama no estado, hein, não pode o artista que precisa mesmo de estado, hein, ele lança redes, convida artistas de fora, para fazer músicas, ele consegue mesmo internacionalizar as nossas músicas, ele consegue internacionalizar as nossas músicas, o King Bao, lançou um novo hit, lançou um novo hit, que vai fechar 2019 com chave duro, ele lançou com o título, Tsovani Mineng, esse é um novo hit, hein, esse é um novo hit do artista Mr Bao, para quem não sabe o que significa, Tsovani Mineng, em português, quero dizer, partem pernas, que estranho, né, estranho, mas o Mr Bao, ele é um dos artistas que lança hits, atrás de hits, hits acima de hits, ele é um dos artistas mais bem pagos de Moçambique, juntamente, com a sua esposa Ali Loca, Mr Bao, além de ser, além de ser embaixador da Volta com cerveja de Moçambique, Catruac, Vicenza, Aguavumba, Catruac, Aguavumba, Fizz, o Mr Bao, tem suas boladas a sós, ele é o dono das mações, ela tem uma, ela comprou, ele comprou umas mações, que está, que está a arrendar, ele é um dos artistas, que mais taco tem em Moçambique, ele é um dos artistas que mais chi tem em Moçambique, ele é um dos artistas que mais dinheiro tem, e a família, para quem gostou do vídeo, e a família, para quem gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixa teu like no vídeo, porque este é o teu canal, Polêmica360, é nós, partilha com todo mundo, porque isto também é notícia, inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho